This is international shit now Certista Caravaco What I'm calling Go! Let's get it! Eu não vou acertar Causas para tudo a mim e tudo a pararem Sou mais e nunca aqui Não vou acertar Vou contê-me sempre um bom Até vais gostarem Toda a parte do privado não vou demonstrar Eu estou rota para ligar, não vou me ajudar Vou pertenar na carne e tudo a me filmar Eu gosto de espalhar Pra mim não sai Nossa mancó com a abração Um beijão e a rainha e a maçã E usando a blusa de caixão Agora sim É a paixão Nossa mancó com a abração Um beijão e a rainha e a maçã E usando a blusa de caixão Agora sim É a paixão Eu faço a mão aqui 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 Eu vou tentando que não vai ganhar Eu faço a mão aqui 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 E do cogito até de mim Eu faço a mão aqui Eu faço a mão aqui E o maluco é o que o amor eu falarei Será que eu me dar meu canto espanharei Parabéns, eu deixo que eu te invejarei Seu chão do dia é um braço, o dia é pro soler Não te chamo, não te chamo de amor Vou te falar com o teu ouvido, vou te levar Eu faço a moa 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 Eu faço a moa